Existem gestos simples que todos podemos seguir para prevenir o contágio. Proteja-se a si e aos outros, cumprindo as recomendações. Quanto mais medidas de proteção adotar, menor o risco de se contagiar ou de transmitir a Covid-19. Existem gestos simples que o podem proteger. Não facilite. Evite comportamentos de risco. Cuide de si, cuide de nós. Legenda Adriana Zanotto